Em seu novo lançamento, a Lindenberg foi buscar inspiração na atmosfera de Nova York, com seu estilo dinâmico e cosmopolita, mas também na essência do paisagismo urbano, que oferece um ponto de equilíbrio e bem-estar. Desse feliz encontro nasceu o Praça Lindenberg Itaim, um empreendimento extraordinário assinado por grandes nomes da arquitetura e paisagismo. Propusemos edifícios altos e esbeltos, que se destacam por cima do skyline do entorno, projetando uma ambiência acolhedora sobre as ruas e a nova praça. E aqui a gente trabalhou o paisagismo com um percurso de sensações. É um verdadeiro oásis. Aqui nós trabalhamos com IPs, IPs rosas, IPs roxos, IPs brancos, amarelos, porque aqui você vai estar literalmente abraçado pela vegetação. Tendo no coração desse lugar uma escultura, uma obra de arte espelhada, que espelha toda essa vegetação do entorno e também o edifício, o céu, tão importante na nossa cidade. O espelho absorve tudo o que está acontecendo e ele traz essa sensação de que a obra está viva. Essa relação do se ver, da pessoa ser a obra, a obra é a pessoa. A localização na rua Clodomiro Amazonas também combina com o toque novaiorquino, bem próximo de parques como o do Povo e do Ibirapuera. E ao lado do charme cosmopolita da Faria Lima, o Praça Lindenberg Itaim é rodeado por opções de compras, alta gastronomia e total mobilidade urbana. As áreas de uso comum da torre são entregues equipadas e decoradas e tem a assinatura de João Armentano. É um projeto inteligente que proporciona as pessoas a se sentirem confortáveis, se sentirem em um espaço agradável. Todo mundo vai gostar muito de viver aqui. No apartamento, o projeto ganha ainda mais destaque. Um espaço verdadeiramente amplo de três suítes, com o excepcional pé direito no living e no terraço. Porque viver bem é uma prioridade e a Lindenberg conhece desse assunto há nada menos do que 65 anos. É um conceito de vanguarda, é um conceito de ir pra frente. O Praça Lindenberg é uma verdadeira gentileza urbana, é um presente para a cidade. Praça Lindenberg Itaim, o seu encontro com o extraordinário. O que é a Lindenberg Itaim, o seu encontro com o qual a diretção. Obrigado.